Eu estou aqui com a Cidinha Guerra, ela que é uma das representantes das Serestas, dos Seresteiros das Gerais, né Cidinha? E você tem uma grande novidade pra gente, que é sobre uma apresentação que farão essa semana na Feira Livre. Conta pra gente, Cidinha, mais detalhes. João, nós estamos já há um tempinho ensaiando, preparando pra essa primeira apresentação. Nós estamos voltando com um repertório novo. A gente está dedicando, o grupo todo, Seresteiros das Gerais, está dedicando as canções de Seresta. E faremos agora a nossa primeira apresentação na Feira Livre, que será às 20h. Com esse repertório novo, nós estamos assim, unindo a outros projetos, nossas apresentações. E levar pra nossa Piuí, a cultura, né? Todo tipo de cultura, né? E também estaremos com um novo projeto que estamos preparando também, que estaremos cantando nas ruas de Piuí, cantando Seresta, cantando nas portas dos apaixonados pela Seresta, né? Então, é um momento muito interessante, muito gratificante para todo o público de Piuí. Com certeza, vocês não falham nunca, vocês fazem aí um trabalho impecável, cantam, encantam. E, Cidinha, me conta, vocês apresentaram Diamantina num grande festival, um renomado festival lá em Diamantina, não é mesmo? Conta pra gente, como que foi? Então, João, apresentamos, fizemos junto com outras artistas em Diamantina a abertura do festival. Foi um momento muito mágico, muito... Foi bacana porque isso fez com que o grupo voltasse com maior entusiasmo para a gente poder apresentar, fazer nossas novas apresentações. Foi muito bacana mesmo, de fato. E vocês, como que surgiu esse convite aí? Olha, foi através da Lúcia, porque a Lúcia Guimarães, ela sempre faz as viagens dela, leva o pessoal todo. E a gente estava com uma viagem programada com a Lúcia para ir à Diamantina. E foi através da Lúcia, nós tivemos o prazer de estar em Diamantina, levando o nome e a cultura de nossa cidade. Com certeza. E como você bem disse, a abertura deste festival que é renomado, conta pra gente como que é o Festival Mercidinha. É a Vesperata, é esse momento que proporciona a todos os outros artistas apresentar na abertura. É uma festa onde agrega muitos valores e é onde dá oportunidade para as muitas cidades participarem. Cigê, muito obrigado e parabéns a vocês. Sucesso, desejo mais sucesso ainda a vocês. E uma belíssima apresentação na Feira Livre e nessas próximas também. Obrigada, João. Conto com todo o público de Pinhui, os pinhuienses, que vão até a feira, às 20 horas, nos prestigiar. É um grupo que está elevando a música de Seresta para todo o povo de Pinhui.